O cliente torcer esse palio, ele falhando quando liga o ar-condicionado, fica variando a rotação, fica desligando e ligando o ar-condicionado, normalmente a sujeira no TBI. Nesse caso, eu vou mostrar com ele funcionando mesmo, para ver como é que ele fica. Eu vou virar aqui o carro e dar partida no carro, aí vocês vão entender o que acontece realmente. Nesse caso, ele fica variando a rotação, ligando e ligando o ar-condicionado. Está escutando esses talinhos aqui? Essa variação que está dando, é o ar-condicionado de ligando e ligando. A marcha leve fica totalmente irregular. Olha só, você vê que aqui, essa rondônia aqui vai rodar, isso aqui é o ar-condicionado, de ligando e ligando, está vendo? De ligando e ligando, tem o ar-condicionado. Vou mostrar aqui dentro do corpo que tem aí, olha como é que fica a variação, ele tentando se ajustar, está vendo? Tenta se ajustar, olha a sujeira em volta, aquela parte preta, suja, o sistema não consegue ajustar, ele tem que fazer a vedação certinha para ter o controle, vendo a sujeira? Olha só, a variação, como é que ele abre e fecha, né? O que é que acontece isso? Como é que acontece isso? Aqui, vou mostrar aqui, mostra aqui mais perto. Esse aqui é o suspiro, ele gera um vaporzinho, olha. Se você olhar aqui, vai sair um vaporzinho de fumaça, está vendo? Essa fumaça é o vapor de óleo que sai, o que acontece? Ele entra aqui, aquela mangueirinha, entra aqui e sai aqui, aí vai direto no TBI, aí surge o corpo borboleta. Aí por isso que o sistema fica limpo assim, o ideal mesmo, quando pode ser isso, é dar uma revisão no sistema eletrônico de carro. Sempre dá uma limpeza, isso aí dá consumo e você também não consegue ficar no trânsito com ar-condicionado, que vai ficar quente o seu carro. Olha só esse filtro aqui, a condição desse filtro, olha a poeira, a poeira que é esse filtro, está muito sujo. Isso aí faz consumir também o carro muito, também, de repente o filtro pode estar entupido, aí pode consumir muito o combustível. Entre no www.masterd.br ou se inscreva no canal Doutor. Compartilhe nas redes sociais. Valeu, até a próxima. Muito obrigado.